Mas eu gostaria de expor aqui o seguinte, olha Há cerca de 20 minutos atrás aproximadamente Eu recebi aqui uma ligação Aqui no 3285-1752 De duas pessoas que parecem ser parentes do Gilson O Gilson que está sendo acusado aí De promover assalto e também ter Atirado contra o seu bezerrinho da frutaria Duas pessoas ligaram aqui Duas pessoas do sexo feminino Talvez não sei mãe dele A outra se passou por filha dele chateada Dizendo o que é que eu estava falando dos rios Olha, quem conhece meus programas sabe Que em momento algum eu uso o microfone de rádio Para atacar ninguém, para esculhambar ninguém Eu estou cumprindo aqui uma prerrogativa minha jornalística De noticiar fatos Quem escuta o painel popular Quem escuta o Eldorado News Está ciente de que em momento algum a gente aqui Não foi além do que noticiar o fato Nunca fui de baixar nível Em programa de rádio De esculhambar De desandar De modo que as pessoas As duas pessoas se mostravam chateadas Com razão A gente até Defende o lado dessas pessoas Ficarem chateadas com o que está sendo noticiado Mas Para ficar chateado Não tem que ficar chateado só comigo Porque Não somente eu faço a imprensa Que ela é esboveloso Além do que Tem notícia hoje em Valência do Piauí Está aqui a entrevista do Capitão Santos Lá no V1 No portal de Valência do Piauí Então Se mostraram Altamente nervosas Inclusive Uma que se passou por filha dele Foi o caso Eu vou levar a justiça a isso Vou levar a justiça E pedir que quebre o sigilo telefônico aqui Para Para que a justiça Tome conhecimento desse fato Onde uma pessoa que se passou por filha dele Sem dar o nome Ameaçou dar um tiro na minha testa Olha só A postura Ameaçou até dar um tiro na minha testa A senhora anterior que falou a ela Até falou que eu tinha filho Eu sei que eu tenho filho E Dizendo Por que que eu estava chamando ele de elemento Eu digo Olha esses termos aqui se usa No linguajar jornalístico policial Quem acompanha fatos policiais Sabe que Esses termos de elemento De meliantes Se é utilizado No linguajar jornalístico policial E elas Parece que não gostaram Do que foi dito Quando chamou ele de elemento De meliante Enfim Então É O insulto Aconteceu Aqui através do telefone No meu trabalho Eu fui insultado Por essas duas pessoas Do sexo feminino Se for o caso Eu vou levar Ao conhecimento da justiça Pedir que quebre o sigilo telefônico Aqui da rádio Para ver No momento em que a pessoa Totalmente desequilibrada Do outro lado Me ameaçava até Dar um tiro Na testa Olha só Até que ponto chega Ameaçou Dar um tiro Na minha testa E passando Por filha do rio Então eu estou Fazendo aqui Fazendo Logo O meu depoimento Para que as pessoas Tomem conhecimento Do que Está se passando As pessoas Totalmente Desequilibradas A gente entende O fato de Essa coisa De família Ao mesmo tempo Temos a nossa Prerrogativa De trabalho Jornalístico E não podemos Abrir mão dela Então simplesmente Não gostaram Do que foi Noticiado aqui Que não precisava Estar falando Todo mundo sabia Que ele estava preso E tudo mais Então eu estou aqui Apenas cumprindo Com o meu trabalho Quiser a Deus Que eu fosse O comunicador de rádio E enveredasse Pelo lado jornalístico Do rádio Então a gente está Fazendo aqui O que tem que ser feito Falando o que tem Que ser falado Quem ouve O meu programa Sabe Em momento algum Eu baixei o nível E nem baixaria O nível aqui Em momento algum Eu fui Baixar o nível A ponto de Dizer que O Gil será aquele Ou aquele outro Enfim Dizer o que não Dizer apenas Noticiamos aqui Os fatos